Música Falece com adenino, confunde muita gente, na mancha avermelhada, Mialgia, cefaleia, hipertermia, maculosa, febre maculosa, Música Falece com adenino, confunde muita gente, na mancha avermelhada, Mialgia, cefaleia, hipertermia, pego com coitado, cavalo ajeitado, Música Música É isso aí, é isso aí, você sabe quem eu sou, não é Dona Capivara? E o iu? Nada disso, eu sou o Carrapato Estrela, meu irmão! Tô indo, tô indo! Eu vou te pegar! Nada disso aí, não! Música Música